Sejam bem-vindos ao canal Carbox Brasil, meu nome é Dário e o vídeo de hoje é rodando de noite, 22 de julho, terça-feira. Hoje é quarta, mas eu vou mostrar como que foi o dia de ontem. E no canal aqui, dias bons eu mostro, dias ruins, sem blá 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 nem mimimi e sempre mostrando a tela do telefone. Vamos lá para a tela do telefone ver como que foi o dia de ontem. Bora lá! Então vamos lá, vamos ver quanto que foi que eu fiz ontem, terça-feira. Vocês estão vendo aí, lá embaixo, 22 de sete, que é segunda. Teve ontem, virou a noite, né? Quem está acompanhando os vídeos, viu o vídeo de ontem. De meia-noite, após meia-noite eu fiz duas corridas que não vai entrar nessa nossa conta de terça-feira. Porque a gente vai falar de quando eu comecei a tarde para a noite. Vamos lá, isso aqui ainda faz parte da segunda, nas minhas contas. Beleza, vamos lá. Eu cheguei no centro do Rio cedo ontem. Três e meio já estava no centro do Rio, porque eu não peguei nenhum engarrafamento, nada. Foi muito rápido descer. Aí eu liguei o aplicativo ali, três e meia. Tocou essa cracudinha aí para a glória. Eu não gosto de ligar antes das quatro, porque fica dando muita corrida centro-centro. Essa daí foi até para a glória, mas dá muito centro-centro, o pessoal se locomovendo pelo centro do Rio mesmo. Por isso que eu gosto de ligar dezesseis horas. Beleza, aí só foi tocar dezesseis horas. Foi essa corrida aí, centro-caxambi. Essa corrida aí aconteceu um fato que vai fazer toda a diferença no final do dia. Olha só, quando eu deixei essa passageira aí no caxambi, ela me... Deixei ela, andei um ou dois quilômetros. Quando eu olho para o banco de trás, ela tinha esquecido um saco no banco de trás. Aí ela me mandou esse print. Quando eu vi, eu falei, pô, vou voltar logo, que eu estou perto para devolver. Aí ela me mandou esse print aí. Boa tarde, acabou de me deixar na Cine Mais. Esqueci um saco no carro. Sim, vi agora. Nisso, tocou uma corrida. Eu aceitei a corrida. Ela tentei ligar, mas não atendeu. Estava voltando, tocou uma corrida. Eu já estava indo pegar essa segunda, essa outra corrida, essa outra passageira. Ela, como fácil para pegar? Eu falei, deixa aí daqui a pouco. Daqui a pouco eu deixo aí. Porque era a corrida pertinho. Aí fui e peguei essa corrida que era curtinha. Eu falei, vou voltar para lá de novo. Só que aí ela me mandou essa conversa aí. Pô, só estou aqui até as 18. Eu moro na rua João Pinheiro, 92 em Piedade. Pode deixar lá. Desculpa pelo trabalhão. Tranquilo. Sabe que hora mais amanhã do presente passar? Aí eu mandei esse áudio aí. Falei, olha só. Eu rodo até meia-noite. Até meia-noite eu levo isso para você. Ou então, quando eu estivesse indo para casa, eu levava. Aí ela mandou até meia-noite. Eu espero. Beleza. Nisso, eu já fui me direcionando de novo para lá. Mas aí já tocou essa daqui. Grave essa conversa aí. Que no final eu vou falar como que fez a diferença. Vamos lá. Tocou Meier, Vista Alegre. Já fui para lá, para o lado da Penha. Daqui a pouco tocou essa daqui. Cracudinha. E vamos que vamos. Lá, aqui eu já fui começando a me direcionar para o centro. Mas aí já tocou Penholaria. E eu estou descendo. Tocou essa daqui. Guanabara para Higienópolis. Eu já pensei que era uma corrida cheia de bolsa, compra. Mas não era. Era uma mãe e uma filha, cada uma com uma sacola. Tocou ali. Eu já fui me direcionando para o centro. Vocês estão vendo aí. Que eu já estou lá no Caju. Essa daí eu peguei Caju para Tijuca. Essa aí foi no Intu. Ali. Daqui a pouco tocou Tijuca, Rodoviária Santo Cristo. Eu falei, hum, Rodoviária, isso é bom. Vê se eu pego alguma corrida lá da Rodoviária Longa. E não deu outra. Peguei essa daí. Rodoviária Barra. R$ 58,95. Beleza. Lá na Barra. Eu já fui. Dei uma volta. Fui lá na frente na Barra. Lá. Parque das Rosas ali depois. No primeiro retorno voltei. Barra Shopping. Tinha carro pra caramba em volta parado, né? Os parceiros aí parados esperando corrida. Não tocou nada. Já fui beirando ali. Que eu já ia ir para a freguesia. Subi a Grajaú e já caí na Pratijuca. Mas online, galera. Isso aí tudo online. Mas aí tocou antes. Pro Rocha. Beleza. Show de bola. Fui conversando com o passageiro pra caramba. Que ele tava perguntando se tava boa pista e tal. Quando chegou lá na Presidente Vargas. Eu me direcionando pro Rio de novo. Eu já tava no centro, né? Deixei no Rocha e já fui indo pro centro online. Já tocou essa aí pra Madureira. Né? O caramba, o dia tá bom. Chegou em Madureira. Trocou essa daí. Rua Lobélia. Deixa eu ver se foi essa próxima. Isso já era dez e meia da noite. Ah, aí tocou essa daqui. Não, essa daqui. Rua Lobélia. Isso aqui. Essa rua aqui é a impiedade. Eu falei, caramba. Já vou levar a bolsa pra mulher lá, né? Beleza. Tal. Só que quando eu cheguei lá. Deixa eu ver isso aqui. Não, me confundi todo. Essa Rua Lobélia. Vamos voltar tudo. Madureira. De Madureira, eu achei... Eu vi que era perto pra eu ir em piedade e levar a bolsa da mulher. Só que aí trocou essa Rua Lobélia. Essa Rua Lobélia era lá em Guadalupe. Eu, caramba. Já tava pertinho dela. Vou ter que ir pra Guadalupe. Beleza. Quando chegou em Guadalupe, tocou isso aqui. Guadalupe, piedade. Eu falei, porra. É agora a hora de eu levar essa bolsa pra ela. Né? Aí... Nisso, ela já tinha me mandado uma outra mensagem que era essa daqui, ó, galera. É só daí que vocês estão vendo na tela. Pode passar daqui amanhã. Por favor. Tá? Eu falei, cara, isso aqui deve ser pertinho dela. Aí eu falei, pô, boa noite. Tô pertinho. Ela, pode passar. Tô acordada. Aí eu, pum, já cheguei. Foi muito rápido. Três minutos eu cheguei. Aí que tá a boa vontade. Porque quando ela me mandou, pode passar aqui amanhã? Eu falei, ah, eu poderia ter pensado, amanhã eu levo essa bolsa. Só que eu, pô, tava perto, tal. Falei, pô, às vezes ela tá precisando de alguma coisa que tá dentro dessa bolsa, né? Dessa sacola. Mas fácil levar lá, né? É a questão da boa vontade. Aí nisso aqui, eu deixei ela. Fui abaixecindo um posto. Eu acho que foi o GNV mais barato que eu já botei até hoje. Foi 2699, ali na suburbana. Um posto sem bandeira, sem nada. Tava cheio de taxista. Falei, ia ser barato aqui. Aí, depois dessa minha boa vontade, acontecem essas coisas aqui, ó. Papai do céu abençoa, galera. É só ter boa vontade. Pô, fez o papel dele? Vou abençoar ele. Aí me dá essa corrida aqui, ó. Cascadura Itaguaí, 11h24 da noite. Tuf! Nossa, pra fechar a noite, né? Falei, lá já vai acabar meu dia. Né? Agora, vamos ver quanto que foi que eu faturei ontem. Foi isso aí, galera. 340 reais e 55 centavos. Menos os 33 que não entrou na conta. Foi, então, 307 reais. Quanto que eu gastei de GNV? 62 reais. Eu rodei 286 quilômetros, né? Vou voltar lá. Antes disso, eu vou mostrar como que foi a volta aí no arco, né? Eu voltei pelo arco, galera. Olha aí. E daqui a pouco eu falo tete a tete com vocês. Olha aí, galera. Quis filmar aqui pra vocês. Voltando. Deixa eu ver aqui que horas são. São meia-noite e 40. Arco. Deserto. Os post aí do Sérgio Cabral, nenhum funciona mais. É, coragem pra sair aqui essa hora, hein? Só eu mesmo, muito doido. Mas também é rápido pra chegar em casa, né? Só aí. Pra quem não é do Rio, o arco metropolitano é uma rodovia que tem aqui no Rio que tava tendo muito assalto à carga. Aí, pessoal, ninguém mais passa por ali, ainda mais de madrugada, né? Só que é rápido pra chegar em Nova Iguaçu, se tu tiver em Itaguaí. Eu falei, ah, vou pelo arco mesmo. Não tem mais perigo, porque não passa ninguém. O bandido não vai roubar onde não tem ninguém. Beleza. Mas e aí? Vamos ver como que ficou ontem. Ontem foi R$ 307,00 de faturamento bruto, né? Já descontaram todas as taxas. Menos R$ 62,00. E eu rodei 286 quilômetros. Ficou líquido no bolso R$ 245,00. Agora, qual foi o X da questão de ontem? Foi a boa vontade, como eu falei no vídeo da semana passada. A todo momento, eu iria levar essa sacola que a mulher esqueceu. Só que eu poderia ter procrastinado depois que ela falou, ah, traz amanhã e tal. Eu falei, pô, não, já vou levar, porque amanhã também vai me atrasar e eu ter que levar isso lá. Eu já tô aqui e vou lá. Tá entendendo? Aí, papai do céu faz essas coisas aí. Tá entendendo? Eu tenho que fazer minha parte, pra depois eu ser retribuído. É isso, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Quem tá gostando do canal, se inscreva. Quem gostou desse vídeo, dá um like. Quem não quer perder nenhum vídeo, quando se inscrever ou a qualquer momento, ativa o sininho que é a notificação. Isso aí, tamo junto. Vambora rodar, galera. E fica com Deus todo mundo. Beleza?